Boa noite pessoal, começando aqui mais um fechamento no alvo, dia 2 de janeiro de 2023. Grande dia, muito bom. Muitos, muitos gains aqui no índice. Tô aí, mais que 50%, deixa eu ver se é mais que 50%, eu tenho 5, 6, 7, não, 2, 4, 6, 6 operações de put e 3 operações de call. Num total aí, de 9 operações. 9 operações. Dessas 9 operações, somente 30, deixa eu ver aqui, 3, 33% de call. E o resto, obviamente, 66% de venda. Então, 66% das minhas operações estão na venda e apenas 33% são calls. Essas calls são Vale, GGBR e Goal. Vale, GGBR e Goal. Hoje até, fechou aqui, ó, em alta. A SEMIN deu uma fraquejada. Vai aí, SEMIN, mostra aí você. Bora, gente. Ali, ó. Deu uma fraquejada de 0,98. Mais Vale aí, seguiu subindo. Vamos ver aqui, fechamento. Melhor assim, né? Vale segue aí, subindo. 89,40. Tá ruim de passar ali, dessa região, né? De 89. Já foi lá, semana passada, nos 90 e voltou. Agora, vamos esperar aí ela romper. E, pra mim, vai romper. O gráfico dá aí a maior chance de rompimento. Pra cima, porque pra baixo, tá? Olha como é que tá. Petro, por causa aí dos discursos, né? Da posse do governo que se inicia hoje, fez aí a Petro cair 6,45. Forte. Ele, na verdade, fez o mercado cair inteiro, né? É, realmente só essas aqui que eu digo que são... Eu venho falando isso há bastante tempo, né? É, bancos, varejo, pra mim, olhando a estrutura macroeconômica que se dará aí nos próximos meses, né? Nos próximos anos, vai judiar bastante desses setores. Então, pelo menos agora, no curto prazo, pelo menos, acho que nesse ano, vai ser difícil que esse setor se levantar. A menos que aconteça algo inesperado. Mas, eu vou olhando o gráfico e vou indo conforme a onda. Eu não vou ficar brigando com o gráfico, não. Entendeu? Vamos dar uma olhadinha aqui, rapidinho. O índice hoje, eu fiz 3, 4 operações de índice. Eu acertei as 4. Muito bom. Ele consolidou aqui no final, né? E agora, 106, 719 é o próximo alvo nos 15 minutos. E, ó, tá vendo? Aqui, ó, 106, 952. Isso aí. Perdeu esse último aqui, ó. 106, 4, 4, 3. Aí, meu irmão. Aí, vai ser a festa, né? Não tem nem suporte no diário, cara. Olha só, suporte no diário 89. Então, o que a gente faz? A gente pega o fundo anterior, ó. O fundo anterior, tu quer aprender? Ou tu quer ficar só olhando e falar? Ah, então aproveita pra aprender também, tá? Aproveita pra aprender. Isso aqui tá de graça pra você. Então, olha só. Rompendo lá aquele 106, Vamos ter aí 3 mil pontos, 103. Vamos ver aqui de novo no gráfico de 60. Ó, daqui pra cá mais ou menos 3 mil pontos pra brincar, tá? E BOV. BOV aí, mostrando a que veio. Falei pra vocês. Olha aqui minha análise. Aquela ainda tira. Bateu aqui. Eu falei que aqui era um ponto importante. É bater aqui e voltar. Ou, se subisse, viria pra cá pra 116 mil. Não foi isso que aconteceu. E segue aí caindo agora. Parou aqui. Ou chegou a bater hoje na mínima. De, vamos ver aqui, 75. 105,723. Vamos ver. 105,980. Bateu na mínima. Caiu 3%. Né? O volume do IBOV hoje foi baixo. 11 bi. 11,7 bi. Tá? Mas, agora. Olha só o que que tá acontecendo. Eu adoro tendência. Não tem problema nenhum a bolsa cair pra mim. Não tem problema nenhum. Porque eu vou comprar put até dizer chega. É uma operação que a gente pode fazer com o mercado em queda. Se o mercado entrar em tendência de queda. A gente vai ficar comprando put até que essa tendência se reverta. Então, dá pra ganhar dinheiro sim, gente. Com o mercado caindo. Tá? Então, a gente tá aqui nesse 105. Perdeu 105. Vem aqui pra 100. Ou 101. Que é esse fundinho aqui. Mas, assim. Eu já considero 100. 100 mil. Tá? 100.908. Deixa eu ver aqui. Eu nem vi 60, né? Eu vi 60 aqui. 60 tá aqui, ó. 106, 104 aqui, ó. Tem resistência. Tem suporte, quer dizer. Suporte em 104. Perdeu o suporte 104. Vem cá pra 100. 111, 111, 710 ou 100.720, tá? Ó, tá vendo? Não foi. Não fez aquele desenhinho pra lá. Que é aquele desenho que tá lá no diário. Vamos deletar ele. Agora, quer ver? Vou fazer aqui. Vou fazer a expansão de fibo aqui. Aqui, mais ou menos. Se vier aqui. Acho difícil continuar subindo. Não dá pra fazer muito, não. Eu tô só... É... Tô expectando até aqui, mais ou menos. Que daria 50% desse movimento. Aí eu teria algo aqui. Ó, tem aqui 101. É isso mesmo. Não precisa nem botar fibonacci aqui pra... Pra ver o alvo, não. É isso aí, gente. Vamos ver perto. Perto de 60 minutos. É... Vem aqui, parou no suporte. Vem aqui no meu alvo. Deixa eu ver aqui. Como é que tá? Ó. Tá vendo? Aqui no diário. Segue caindo. Agora, o próximo alvo é... 2204, 2180, por aí. Perdeu 2180? 1898 é o alvo de fibonacci, tá? 1898. 1898, Jesus do céu. E eu comprei mais perto. Mais put de perto. E quando tava subindo, é que eu tava comprando. Comprei aqui, ó. Aqui em cima. Foi... Semana passada. Que eu comprei. Quando começou a bater aqui em cima, eu visualizei que era muito difícil o papel chegar aqui. Comecei a comprar mais put aqui, tá? Minha put tem um alvo em 20. 20 alguma coisa. A WEG. WEG continua aqui. Não conseguiu superar a resistência. Tá tentando, tá? Não dá nem pra dizer, assim, que amanhã vai cair, não. Ela pode tentar aqui romper. Porque ela tá consolidada aqui nessa região, tá? Mas geralmente essas consolidações, assim, vindo lá de cima, rompe pra baixo. Então vamos esperar que a WEG ainda tá... Tá meio barra, meio tijolo ali. É... Prio. Mesmo com essa queda de hoje, de 1 em 21. Eu acho que ela segura aqui. 36 e 40, mais ou menos. E volta a subir pra ir lá pros 37. Vale. Continua aí na pegada, ó. Aqui nessa linha. 89 e 40. Ela tem que fazer... A Vale tem que fazer uma candle de diário aqui em cima. Assim, ó. Assim. Uma candle completa aqui nessa... Acima desse 90, 21, mais ou menos, ali, tá? Tem que fazer uma candle assim. Aí ela vai embora. Ah, como a minha... A minha call, ela tem alvo em 92, alguma coisa. Se for aí 97, e a minha call tá barata. Baratinha. Então, é... Vai embora ali, entendeu? Minha call tá 1 em 95. Minha call, eu comprei a call 1 em 95. E ela fechou hoje a 1 em 70. Tá ótimo. Eu gosto de pegar mais ou menos nesse preço mesmo, tá? Então, o Vale segue subindo. GGBR. GGBR, acredito que vá tentar de novo aqui. Ó. Fechou 0 em 31. Não conseguiu, porque ainda tá sem força. Mas vai tentar aqui, novamente, romper essa resistência aqui na faixa de 29,66, tá? CSN, também, ó. Esse pullback que eu fiz aqui. É isso mesmo, tá? É aqui. Porque eu vou desenhando assim, rápido, né? Ó. Topos e fundos. E vai embora. Só que vai fazer... Pode fazer aqui de novo, né? O topo. E vai fazendo isso. Vai chegar lá em cima. Tá? É... Vamos ver aqui. Ela não pode perder isso aqui, ó. Se ela não perder isso aqui. Se ela perder, ela vem cá pra baixo. Se ela perder, ela vai começar a fazer topos e fundos ascendentes de novo. Tendo aqui, é... Que romper esse topozinho aqui, ó. De 4, 14, 98. Quando ela subir. Ó. Vamos considerar que ela vai responder aqui, ó. Vai responder aqui. E vai sentir ali a resistência. Depois vai subir. Tá? Mais ou menos a minha visão. Para CSN agora, mas eu não entro em CSN agora, não. É... Os em Minas. Tá aqui, calacrada. Nesse bololô aqui danado. Se perder esse suporte 6,94, vem cá pra baixo. 6,70. Aí, de repente, dá até uma... Não, não dá não. Muito pouco. O espaço é muito pequeno. Pra comprar uma put aqui. Seria o ideal comprar put abaixo de 6,74. Você me deu uma fraquejada hoje, ó. Aqui, ó. Tinha desenhado isso, ó. Mas continua seguindo pro mesmo alvo. Vai bater aqui e deve voltar e voltar a subir pra 4,53. Bradesco. 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 Segue caindo. Segue caindo aí. Tem alvo aqui embaixo, 12,91. Tá? Mas ainda tem aqui resistências, né? Pedágios a pagar, né? Precisa romper essa resistência aqui. O suporte. Precisa romper esse suporte. Precisa romper esse suporte. Três suportes abaixo aí. Perdendo esses três. O último aqui em 14,24. Aí sim, ela vem com força. Se amanhã abrir já embaixo, abaixo de 14,59. Aí a bichinha vai vir embora. Banco do Brasil. Tá vendo? Banco do Brasil não sofreu. Por cara, ainda não sofreu tanto assim. 4,24. Eu não vi essa quena do gigante aqui, ó. Detonou. Parou no suporte. A tragédia agora vai ser perder 33,09. Se perder... Mas parece aqui, né? Pelos rocks. Os rocks começaram a virar. Nas últimas horas. A gente aqui não consegue observar. Mas quando a gente olha os rocks, a gente consegue ver aqui por trás do preço que o Banco do Brasil está querendo subir. Amanhã, talvez, o Banco do Brasil tem grande chance de subir até aqui 33,57. Para depois tentar romper ou não. E aí, a pessoa pode ficar com medo de vender ali em cima e voltar aqui para testar fundo de novo. Testando o fundo, ele pode vir aqui para essa região. Ou responder aqui nessa região e voltar a subir para testar aqui resistência novamente, tá? Mas assim... Quando começa assim, a gente começa a ter muita direção, né? Para lá e para cá. Melhor não fazer nada, entendeu? Porque está ruim. O papel está consolidado, entendeu? Está consolidado. É... YouTube... YouTube 1,98. Né? Depois dessa queda aqui... Tá 1,98 mesmo, gente? Doido 1, né? Você deu um, fez uma queda aqui de alta, virou também, ó. Aí... Aí, o que vai acontecer, gente? Eu estou vendo assim, o mercado está bem previsível. Né? É... Pode acontecer isso. Isso aqui... O pessoal está com pouco volume, né? O pessoal força uma alta, né? Amanhã pode ter uma altinha. Aí o pessoal vai e compra. Porque amanhã vai aumentar. Porque na cabeça das pessoas é o seguinte. Tá barato. Tá muito barato. Tá muito barato. Aí quando sobe um dia, é aquele dia que a pessoa compra. Porque está na cabeça dela que está barato aquele negócio. Pô, tá barato, mas está ali, ó. 24. Pode estar 23. Amanhã. 23.09. Depois da manhã. Entendeu? Tão tempo que olhar o gráfico. É... Cielo. Tá ali no topo ainda. Tentando mais. Tá perdendo força, tá? Não... Ainda acho muito difícil o Cielo passar por essa região aqui agora. Aí caiu 2 e pouco. JBS. Fez, ó. JBS. Fiz um. Eu adoro esse desenho aqui, ó. Esse desenho aqui é o seguinte, ó. Onda 1, 2 e 3 alvas aqui embaixo. Tá vendo? Até bateu no alvo aqui, ó. De fibra, ó. Bateu no alvo aqui na alta. Nesse alvo que eu tinha projetado. Olha lá. Olha como é que é. Como é que é legal, né? A análise gráfica. Olha aqui. Ah, mas passou um pouquinho a porra, gente. Também não dá, né? Aí. É na região aqui. Não chegou nem a romper, tá vendo? Não chegou a romper. Bateu lá nos 100 e voltou. Isso aqui, ó. Foi uma projeção de fibonacci que eu fiz. Voltou. Agora eu tô fazendo o outro. O que que eu tô fazendo? A gente vai ter agora uma onda 1, uma onda 2 e uma onda 3. Com alvo aqui embaixo. Tá? Vamos ver se é isso que vai acontecer. Isso não quer dizer que necessariamente tem que acontecer. Qual que é o pulo do gato aqui? É a gente saber que essa região, ela é uma região de decisão. A região de decisão. Se ela não rompe, se ela não romper, ela vai cair e o alvo é aqui embaixo. Tá? Região de decisão, limite da estabilidade. Limite da estabilidade é 21,53. Ultrapassou o limite, né? Passou dos limites, né? Aquela... A gente fala, passou dos limites. Passou dos limites, aí vai embora pra cá. Mas se não passar dos limites, se continuar na estabilidade, que é essa, fazer esse movimento de onda 1, 2 e 3, a gente cai. Tá? É... Marfrig, pra mim, mesma coisa. Volta. Deve voltar. Tá? Pode ter assim de mais um pouco, mas deve voltar. É... Bife. Também continua caindo. Magazine Luiza. Pô, problema da Magazine Luiza é esse catatal aqui de suporte, ó. É muito suporte aqui, ó. Tem que perder esse 2,47 aqui pra desabar de vez. Mas... Caiu aí. Você vê, né? Ó, 5,47. Mas em termos gráficos não mudou muito. Por quê? O que aconteceu? Ela, como abriu em gap de baixa muito forte, ela depois passou o dia todo andando de lado. Então, amanhã aqui a gente tem que ver como é que vai ficar esse aqui. Se ela vai forçar aqui a barra, pelo jeito aqui dos rocks, mesmo que eu tenha naturalmente uma força pra baixo, eu tendo a cair aqui, não cair muito, tendo a ficar de lado ainda, tá? Via varejo, mesma coisa, andando de lado, vai subir até aqui mais ou menos, mas não acho que não vai fazer nada, deve ficar fazendo isso, tá? Por enquanto. E pra poder desabar tem que perder 2,08. É, lojas americanas. Papel segue aí caindo também, não subiu. Até apagar isso aqui, não subiu. Tava até com jeitinho de subir mesmo. Tava fazendo aqui, ó, topos e fundos ascendentes, ó. Topos e fundos ascendentes. Só que agora, ó, falhou, deve fazer isso. Vamos ver. Mas, assim, também papel, dá pra fazer nada. Então, pode ir pra qualquer lugar ali. É, aqui, ó, fez... Fez um topo e agora volta, né, nesse topo. Volta. Tá testando aqui. Se perder, vem aqui embaixo e me parece que vai vir direto, tá? Eu acho que vai vir direto. Não vai... Não vai nem testar ali em cima, não. Vai vir direitinho pra cá. Bova. Bova. Bova aqui. Olha o salto. Agora, meu irmão, seguinte. Se perder 102 e pouco, e me parece que vai, vem direto. Vem direto para cá. 97, mais ou menos, 97, 32, tá? Elec, elec, caindo aqui, ó. Tá quase batendo aqui. Já vim pra 38. Deixa eu tirar isso aqui. Isso aqui já não aconteceu. Você quer a possibilidade que tinha, né? Mesmo que menos possível. Mas eu quis desenhar ali, caso desse alguma loucura. Até porque tem... Toda hora sai notícia. Notícia que tá mexendo muito com o mercado, né? Esses dias. Poderia ser alguma coisa favorável. Dá aquela porrada aí. A gente já sabe quais são as resistências. Então, aqui, continua caindo pro alvo ali de 38,73. Aqui, ó. Aquele desenho. Vou fazer um mini desenho aqui. Tá? Mas o alvo é ali embaixo. Aqui. Acho que não passa daqui, não. Aqui, ó. Olha aqui onde vem bater. Aqui no alvo grandão. Tá vendo? Mesma coisa. Então, eletrobras caindo. C-MIG. Vamos lá. C-MIG fazendo topos e fundos ascendentes. Não perdeu esse fundo de 10 e pouco. 10,61. Tá com bastante suporte aqui, ó. Tem bastante suporte nessa região. O limite desse suporte aqui é até... É... 17,72. Vamos colocar aqui pra não esquecer. O 10,72. Que é 17. Aqui, 17. Vamos subir um pouquinho a letra aqui. 10,72. Aqui é o limite. Tá? É... Do suporte. O ROC virou pra cima. Então, entendo que a gente deva ter uma altinha amanhã. C-MIG, tá? Pra depois fazer isso aqui. E tentar vir aqui nessa região. De 11,17. Tá? Acho pouco provável que a gente perca esse suporte. Pouco provável. Mas se a gente perder... A gente vai ter alva até aqui, ó. Tá? Mas eu não acho que vai perder. Mas a gente tem chance. Mesmo que, sei lá... 5% de chance de... Arrebentar tudo isso aqui. Acho difícil. Por que que eu acho difícil? Porque o ROC virou. Porque eu tenho duas... As duas últimas 560 minutos de alto. Então, a gente deve vir aqui pra essa região dos 11. Tá? Vamos dar só uma olhada no gráfico. Do diário. O diário não tá ajudando muito. Porque o diário tem muita resistência aqui, ó. 11,35. Falei que a gente vai pra região dos 11. Né? A gente fechou 10,91. A gente pode bater cabeça aqui no 11,16. Tá? Então... É... Olhando assim. Se a gente for falar em números, né? Ah, pô... Se for amanhã até 11,16. Depois, a resistência mais importante é 11,61. Pô, de 11,16 pra 11,61. Então, pertinho, né? Mas aqui é outros 500, né? Semig. Então, é... Anda mais devagar mesmo, né? Então, esses... Poucos centavos aí... É... São difíceis mesmo de ultrapassar. A gente tá vendo aqui, ó. Tem um Vezinho pra baixo ainda de perda de força. De alto. Tá? Então, 60 minutos tá melhor do que o gráfico do diário. Tá com bastante suporte aqui. Então, vamos olhar amanhã como é que Semig vai se comportar. Brape segue subindo. Ó. Subiu de 0,20. Vamos ver se amanhã faz uma candle melhor. Mas me parece que tá perdendo força ainda aqui, ó. Ó, que 17 não virou pra cima. Precisa virar pra cima pra dar mais força. A gente ainda pode cair um pouquinho amanhã, tá? Não duvido, não. Lembra é... Vou lembrar é aqui no diário. É... A gente ainda pode vir aqui, né? Nessa região aqui... De resistência em 14,55 mais ou menos, tá? Não tá impedido de subir. Tá sem resistência, na verdade. Tá livre pra subir aqui. Tá com os três rocks pra cima. Força média de alto. Deve continuar seguindo. Só que em Braia demora andar muito, entendeu? É muito chato esse papel. Eu não gosto de operar esse papel. Tá? Mas eu só lembrando que o papel... Tá com topos descendentes aqui, tá? Tu fez... E... Não chegou a fazer um fundo ainda. Nem se ele fizer um fundo aqui, ele vai fazer um triangulão. Tá? Então... É... O que eu tô achando aqui é que o papel deve cair ainda. Pode cair até aqui e voltar a subir. Tá? 60 minutos. Como é que tá? 60 minutos. Tá melhorzinho. Se ele romper 14,40, ele já vai dar um... Uma boa... É... Estilingada ali, né? Vai ficar mais forte. Rompendo essa resistência aqui, que é uma resistência forte de 60 minutos. Tá? O NIP. O NIP aí... Papel mega tendência de baixo. Não vou falar mega tendência de baixo, né? Porque eu falo do mega porque... Não tem mais resistência... Não tem mais suporte. Só tem suporte aqui embaixo, 65. Então, o papel tá... Assim, com grande chance de vir até aqui embaixo. Tá? E aí ele pode fazer aquilo... É... Faz uma queda aqui, né? Aí depois... Vai fazendo... Vai fazendo as ondas. Até chegar aqui embaixo. Uma coisa assim. Tá bom? O NIP aí... Se tiver posicionado... Se eu tivesse posicionado em um NIP aí... Eu saia... Sairia daí rapidamente. Vamos ver se tem algum suporte aqui importante no gráfico. De 60 minutos. Tem aqui em 82 e 21. Ó... Nos últimos... Ele caiu com... Fez um... Fez um... Duas quedas gigantes de queda. Depois recuperou nas próximas horas. Mas assim... Bate aqui e volta, tá? Aqui é mais ou menos essa região aqui, ó. Sobe aqui e depois volta. E vai testar aqui de novo esse fundo de 82 e 21. Tá? 82 e 21. É... Vai estar por aqui pra... Pra essa região aqui. Tá? Então a gente só tem suporte no gráfico de 60 minutos. No diário não tem suporte. Então vai depender... Você que tá posicionado em um NIP. Ficar de olho nesse suporte aqui. Você vai depender desse suporte. De jeito que tá lá já vendia, tá? Porque daqui de 85 pra 82 são 3 reais. É uma pancada num papel que custa 85 reais. Tá bom? Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado. Não esqueçam de seguir esse canal. Peço isso pra vocês todos os dias. E eu não vou cansar com você. Que tem muito mais gente que segue esse canal. Mas não... Que ele vê as análises, mas que não segue o canal. Tá bom? Valeu, gente. Um abraço. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.